Senhores, esse é um vídeo bem simples para demonstrar uma novidade da 2012, que é a criação de linha magnética. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou traçando essa linha, e rapidamente eu vou colocando os balões sobre elas, sobre elas de uma forma bem descomplicada. É só arrastar e soltar, eu tenho todos os balões aqui dispostos, e eu consigo facilmente manipulá-los através das linhas, posicionando eles num local adequado a qualquer momento. De um lado, do outro, tranquilo. Se eu precisar de uma segunda linha magnética, puxo embaixo, e vou arrastando os meus balões para ela. Só que existem até propriedades que eu posso gerenciar nas linhas magnéticas. Como por exemplo, eu posso dizer que eu vou contar com o arrasto livre dos meus balões sobre elas, para que eu controle a distância entre os balões. A mesma coisa eu faço aqui em cima. Eu controlo então o espaçamento e a posição dos meus balões de forma mais adequada. Senhores, essa é uma pequena novidade do SOLIDWORKS 2012, mas creio que pode ajudar muitos em dúvidas do que o software pode estar trazendo a todos. E observem que agora, no momento que o manipula a vista, vem tudo juntinho, de uma forma bem descomplicada.